Em cima dessa pedra tem um pelicano, que é o pássaro que dá a carne exótica. A localização fica aqui em Lagras, o posto de viagem mais próximo, e agora a gente obteve a carne exótica, a gente vai preparar ela, para preparar essa carne, a carne exótica, a carne você tem que usar algum condimento, carne de árvore exótica, ou menta, orégano, ou tomilho. Se você não fizer com nenhuma dessas ervas, não conta. Ó, desafio realizado, temos um outro desafio aqui, que é carne de caça grande preparada, também tem que ser feito com condimentos. A carne de caça grande você obtém de jacaré, que é o mais fácil de você encontrar aqui em Lagras também. Já dá para fazer os dois desafios aqui. Preparou as três carnes, desafio concluído, fácil. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito no YouTube, divulgar o trabalho da gente. Valeu! Tchau, tchau, tchau.